Ó, nossa gravação de outro já foi editada Adoro É, não foi agendado, mas já foi editado Vai ser pra daqui umas duas semanas Legal Bom, o que aconteceu ontem é que Eu queria ter mostrado uma ferramenta Que eu não lembrava o nome E eu acabei lembrando só Depois que a gente fechou a call Não, mas achei ótimo Bom, bem-vindo, Jão, de novo Obrigado Já tá gravando, já tá gravando Já é da casa A gente gravou ontem aqui contigo E foi legal Porque você contou tua história Você falou do teu trabalho na Blue Wallet E hoje Você mandou uma mensagem De uma ferramenta que seria legal Pra mostrar algumas coisas da Lightning Assim fica separadinho Ficam dois episódios Aí fica fácil pro pessoal acessar também Perfeito Então, o que você vai mostrar pra gente hoje? Conta aí Tá Eu vou mostrar pra vocês hoje Uma ferramenta chamada Bom, desculpa, desculpa Desculpa Só Fazer uma breve introdução Pra quem tá assistindo esse episódio E não assistiu o outro Com o Jão Jão é desenvolvedor Ele começou a se envolver Com o Bitcoin em 2015 Ele, hoje em dia Ele contribui com a Com a Blue Wallet E ele também Tá direto ali no Bitcoin Discord Junto com Miguel Dove Todo mundo Narcélio Tiago Saleme Miguel Medeiros Tá todo mundo lá Se você ainda não entrou Entra lá Dá uma checada Que é bem bacana É, e pra quem acha Que o Jão É magnata Só lembrando aí Magnata do Bitcoin Entrou em 2015 Ele tinha 16 anos Aí quando ele entrou Em 2015 Vocês entrarem no contexto, né? Tá batalhando aí No mundo do Bitcoin Boa Então, se quiserem Doações e afins São bem-vindas Pra ajudar ele E continuar desenvolvendo Aí pro Bitcoin Com certeza Boa Inclusive, hoje também Saiu uma contribuição No BTCP Server Adicionaram um serviço De loop Loopout Swap Que eu ajudei lá A testar E Corrigir os códigos Pô, que legal Quer explicar O que é o Loopout Swap? Posso explicar Aqui ao longo do Tá bom Ótimo Ótimo Boa Como eu tava falando O Polar Ele é uma ferramenta Que você consegue Rodar Implementações Do Bitcoin Da Lightning Tudo isso Numa rede Chamada RegTest Essa rede É uma rede Similar A rede principal E similar A rede Testnet Que muita gente Já conhece O diferente É que essa rede É uma rede Completamente isolada Com blocos Completamente Diferentes Também Eu vou Compartilha a tela Compartilha a tela Que vai ficar mais fácil De a gente visualizar Você vai ver rapidinho O que ele quer dizer Com isso A testnet Ela tá rolando Agora a testnet Ela tem Tá rolando Tá no bloco 680 mil E não sei quanto Tem vários Nodes Espalhados pelo mundo Rodando testnet A RegTest É algo que você roda Localmente E só você Tem uma cópia Daquela blockchain Então você Começa do bloco Gênesis Mostra aí O Jean vai mostrar Como é que Então Polar É uma ferramenta Que você só precisa Dar um clique Que é basicamente Baixar O Bitcoin Você já tem acesso Ao Bitcoin Lightning Tudo isso Pra desenvolvimento E pra teste Porque é uma rede Isolada É Não tá valendo Nada do que acontece Aqui tá valendo É quase como se fosse Um altcoin Tipo você cria Uma rede alternativa Aí pra você Fazer seus testes Mas é pra desenvolvedor Né Eu como usuário Digamos que eu queira Não é pro usuário comum É pra desenvolvedor É pra desenvolvedor Mas você como um usuário Bitcoinheiro Você pode usar Essa ferramenta Pra testar Uma carteira Por exemplo Sem botar fundo De verdade Ok Assim como você também Pode usar a testnet A diferença é que Se você hoje Quiser baixar O Bitcoin Core Usando o testnet Você vai ter que Sincronizar com a rede E isso também demora Ok Com a Redtest Você que minera Os blocos ali Você tá fazendo Tudo isso com Uma dificuldade Bem baixinha Assim Perfeito Quanto tempo demora Pra baixar tudo E começar a testar? O polar? É Você vai baixar Um arquivo Aqui no meu caso Eu tô no Linux Ele é um AppImage Mas pra Tem pra Windows E pra Mac também Ele é um arquivinho De alguns megas Ali só E assim que você abre Instalar é simples Isso Assim que você abre Ele abre Essa ferramenta aqui Ele tem Duas dependências Que são O Docker E o Docker Compose Que é uma forma De você subir Como se fossem Máquinas virtuais No seu computador Isso também é fácil De instalar Mas aí A partir do momento Que você tem A ferramenta E as dependências A gente consegue Brincar aqui Com a Lightning Então vou Aqui Como funciona A Lightning Eu vou subir Primeiro Essa rede Aqui Que tem Só um node Um Bitcoin Core Vou dar Vou dar um start Nela É o primeiro É o Satoshi Isso Isso aqui É como se fosse O Satoshi Nakamoto Se a gente olhar Aqui Ele foi do bloco Zero pro um Ou seja Saiu do bloco Genesis E esse Node já minerou Mais um bloco Já aconteceu isso De forma automática Não sei se vocês vão conseguir Ver o terminal Agora Nessa telinha aqui Sim Dá pra ver Perfeito Existe um comando Lá no Bitcoin Core Chamado GetMiningInfo Que esse node Está executando Que eu consegui ver A quantidade de blocos Que a gente tem E a dificuldade Da rede Que está bem baixinha Agora Não sei se eu vou conseguir Dar um zoom Nessa tela aqui Não, mas dá pra ver bem Dá pra ver Beleza O chain Daí chain Regitash Também Não é mainnet Quando você roda isso aqui No seu próprio node O chain aqui Vai ter mainnet O main É mainnet Beleza Por linha de comando Já que a gente não tem acesso A nenhum Explorador de bloco Aqui Por enquanto Como é que a gente sabe O bloco Qual que foi o último bloco minerado Existe um comando chamado GetBestBlockHash Esse aqui foi o hash Do último bloco minerado Na minha blockchain Na minha versão Aqui que tem Só um bloco Perfeito A partir dessa informação A gente consegue ler O que tem dentro desse bloco Então vou pegar O bloco que tenha Esse hash Então a gente consegue verificar Que esse bloco foi minerado Hoje Pelo Time E que esse bloco Só tem uma transação Que é esse transaction ID Aqui A partir também desse ID Da transação A gente consegue ver Qual transação é essa A gente sabe que Por padrão Pode falar Não, não Acho que você vai chegar lá Você vai ver a transação Sim, vamos lá Para pegar a transação A gente usa um comandinho Chamado GetRawTransaction Pegar a transação Crew ali E Esse monte de informação aqui É o que está escrito lá No seu node No blockchain Só que Isso aqui é para a gente Minimizar a quantidade De coisa que está escrita Para ocupar menos espaço Claro que a gente consegue Decifrar isso aqui Dando o comando Decode RouteTransaction Passando justamente Essa informação Da transação O que deu errado aqui É que tem o GetRaw Então Eu estou olhando Aqui A primeira transação Que tem naquele Nosso primeiro bloco Se a gente analisar Os inputs e outputs Que estão nessa transação A gente consegue ver Que essa transação É uma transação Coinbase Ou seja Isso aqui é A recompensa do bloco E o destino Dessa transação O software Que ele já faz para mim É um endereço Que Eu Como minerador Teria controle Endereço do Satoshi Isso E já tem Segwit Essa rede Como ela começa O bitcoin Começa na versão 0.21 Com Segwit Ativado No bloco 0 Seja uma Se a gente olhar bem Esse endereço Ele é um endereço Não é BC1 É BCRT1 Esse é a rede de teste E o R É da RegTest RegTest E essa de baixo Value 0 Number 1 Essa Que que é Essa de baixo Isso aqui Seria um segundo output Que eu consigo definir O open return Perfeito Isso aqui seria Por exemplo Um espaço Que o Satoshi Nakamoto Usou para escrever Aquela mensagem Do bloco Magnífico Ou Na blockchain Que a gente tem Hoje Do bitcoin Tem uma transação Que eu não vou lembrar Qual que é a altura Do bloco dela Que Um cara Usou vários outputs Desse Para escrever O white paper Do bitcoin Então O white paper Do bitcoin Está escrito Na blockchain Perfeito Maravilha Vamos seguir Já Fizemos o setup Então do bitcoin Temos a rede Aí por enquanto Só tem um par Acho que uma rede Enquanto essa rede Só tem um node Precisa de mais nodes Para ser uma rede Peer to peer Precisa ter pelo menos Um peer Exato Aí vamos simular aqui Que uma nova pessoa Entrou Na rede Ele vai estar subindo Aqui para a gente O node Ele já faz Esse processo De sincronização Se a gente Clicar aqui nele A gente já sabe Que ele está sincronizado Já sincronizou Os dois blocos Que a gente tem Antes a gente Só um Só que quando A gente adiciona Ele simula Para a gente Que esse cara Minerou mais um Um detalhe curioso Que também acontece Na blockchain Aquele coinbase Aquela transação Que a gente pegou De recompensa Ela não consegue Ser gastada Imediatamente Aquela transação Na altura Do bloco 2 Ela está Uma transação Imatura Esse saldo Eu só vou conseguir Gastar A partir De 100 blocos Aqui na Na red test Então vamos minerar Aqui uns Já tem 100 blocos Deixa eu botar aqui 98 Ainda não consigo Gastar Agora A partir do momento Que qualquer um Desses dois Minerar mais um Vou botar aqui O segundo Que está minerando A gente está Na altura 101 O primeiro node Ele vai ter Já Os 50 bitcoins Do lado daquele Nosso primeiro bloco E é assim que funciona Na rede também Hoje Que aula Cara Masterclass Tudo isso aqui Ainda na camada Base Na primeira Layer Vamos adicionar Agora A Lightning Que é uma camada Que fica Acima Uma segunda Second layer Existem hoje Várias implementações Da Lightning A Lightning Não é um protocolo Mas o jeito Que você Se comunica Pode ser Em várias linguagens Em várias formas Uma das mais famosas Que a gente consegue Usar É a LND Então vou botar aqui Um novo node Lightning Na verdade Eu vou conectar Esse cara Só um detalhe Tem LND Você está vendo C Lightning E Eclare São as três Implementações Lightning Você pode usar Qualquer uma delas Inclusive Está vendo aí em cima Show all versions Você pode até pegar Versões anteriores Se você quer fazer Teste mesmo Para desenvolvimento Back Ver se é Compactível Compactível Retroativamente E tal Sei lá Vou fazer tudo isso aqui Aqui a gente está usando Como exemplo Básico Para a gente entender Como funciona A abertura De canal Lightning E a dinâmica Da Lightning Network Então a gente vai usar Só o LND Mesmo Porque é a implementação Mais Como é que chama Mais Popular Mais usada Deixa eu perguntar Uma coisa Para não passar em branco Vamos passo a passo Por que você adicionou O Node Lightning No Node 2 Você tinha Conectado os dois Depois você Aqui eu estou fazendo Só o setup É porque ele já Puxa para mim Automático Entendeu Tá bom E para quem Poderia ser no Node 1 Não tem problema Tá bom E só para ficar claro Eu sei que você Falou um pouco No programa de ontem Mas Ok A gente já sabe Que quando alguém Quando a gente fala Em rodar um Node A gente está falando Em alguém Que tem uma Uma cópia local De todas as transações Que foram feitas Na blockchain No protocolo base Desde o início Desde o bloco Gênesis Até o dia de hoje E o status Das UTXOs Quando você adicionou Aqui um Node Lightning O que que tem Nesse Node? Quais informações? O que que a gente está O que isso quer dizer? Então Por enquanto Ele Esses nodes Não querem dizer nada Nada São só softwares Que estão rodando E que estão escutando Algumas coisas aqui Da rede principal Da primeira camada Ok O que a gente vê Na rede blockchain Nesse teste Que eu estou fazendo Com vocês É que a gente tem Centro e quatro blocos Por enquanto Tá Sem nenhuma transação On-chain Por enquanto Está tudo só Coinbase Só recebendo Da mineração Isso Essa rede Está virgem Virgem O Ralfinei Ainda nem recebeu Uns BTCs Do Satoshi Eu vou tentar importar Uma aqui Que eu já tinha Feito um teste Que é basicamente O que eu fiz Ali com vocês Vou dar um start Nela No caso Desse teste aqui Ele está Na altura 6 E o que acontece Essa implementação Que a gente está rodando Da Lightning Ela roda Lá dentro dela Como se fosse Uma carteirinha Do Bitcoin Core Também Ela tem uma carteira De Bitcoin Separada Com saldo Separado Isso On-chain Também Se a gente Clicar dentro Da implementação Ele mostra Alguns Detalhes Para a gente Entre elas O saldo Que a gente tem On-chain Que é zero Então Para a gente conseguir Abrir um canal Primeiro a gente tem Que fazer um depósito Da on-chain Para uma carteira Que também é on-chain Para o software Da Lightning Certo E a partir daqui Esse software Da Lightning Vai gastar o fundo Que a gente tem On-chain Criando novas transações Para fazer A abertura do canal Espera Repete essa parte Por favor Que talvez Fico confusa Vamos lá Digamos que você Seja Esse node 2 E você tem Na sua carteira Por exemplo Na Electrum 10 bitcoins Para você Abrir um canal De 10 bitcoins Entre Vamos botar De 5 bitcoins Entre Alice E Bob Aqui nesse caso Primeiro você Tem que tirar 5 da carteira Dessa carteira Aqui Do back-end 2 Para Alice Esse 5 Que você tirou Você vai conseguir Gastar para abrir O canal Perfeito É como se você Mandasse da sua Electrum Para a sua Carteira Lightning E a carteira Lightning Vai dar esse fundo Para criar uma nova transação Perfeito Nesse exemplo Que eu estou te mostrando Para vocês Está zerado o fundo Tinha um teste Que eu tinha feito Que eu já tinha Configurado ali Cada carteirinha E o interessante Desse software É que eu consigo rodar Quantos testes Que eu quiser Você está vendo Que eu estou rodando Várias blockchains Separadas aqui No caso dessa blockchain Ela está na altura 150 E O legal é que Cada node desse É de fato Um node Bitcoin Ou um node Lightning Então eu consigo Conectar ali Pelas portas RPC Eu consigo conectar Aqui uma Wallet Uma Electrum Teoricamente Nessa minha rede de teste Aí está Nessa blockchain aqui Nesse exemplo Que eu estou dando Para vocês A Alice Ela já tem Essa quantidade De Satoshi E o Bob também Eles tem essa quantidade De Satoshi Ah tá Eles tem Essa quantidade De on-chain Elas tem Eles tem Essa quantidade De on-chain Na carteira Lightning Local É É como se fosse Uma hot wallet Ali Perfeito Rodando no computador No mesmo computador Que você está rodando A Alice Para abrir um canal O que a gente precisa É a informação Da chave pública Do PAR Que a gente quer abrir Como é que isso Funcionaria Na prática Você chega No Bob Pede a chave Pública dele E aí você A gente poderia Fazer isso Pelo terminal Simular que eu estou No computador Da Alice Rodando a Lightning Eu rodaria LNCLE E existe um comando Chamado Fun Channel Ou Open Channel Primeiro eu acho Que tem que fazer Connect O Open Channel Ele já vai fazer O Connect Caso você não Esteja conectado Ok Mas se a gente Ver o que Que esse Comando aqui Pede pra gente É justamente O Node Key Que é a chave Pública E a quantidade Que a gente Quer abrir Esse canal E tem alguns Parâmetros Adicionais Que a gente Consegue passar Que é por exemplo Se a gente Quer que esse Canal seja Privado Ou não E também Lembrando que Eu estou usando O terminal Aqui Fala Fala Só pra teste Hoje em dia Já existem Carteiras como A Umbrell Por exemplo Que você não Precisa saber Nada de código Nem de terminal Nem nada assim É só clicar Em botãozinho O que você ia Falar? Perfeito Eu ia pedir Só pra você Falar brevemente Relembrar A diferença Entre um canal Privado E um canal Público Tá Um canal Público É um canal Que você vai Anunciar Pra rede Lightning Pra rede Gossip Que tá todo mundo Fofocando ali Entre aspas Que o seu canal Tá sendo Aberto E que as outras Pessoas podem Passar por ali Quando você Passa como um Canal privado As outras pessoas Nem vão saber Que aquele canal Existe E quem pode Mover os fundos Dentro daquele canal É você E o O outro par Que você tá Abrindo o canal Com Caso aqui O Bob e a Alice Só Saber ir Nesse canal privado Essa ferramenta Me deixa Criar um canal Público aqui Simplesmente Arrastando Então vou criar Entre a Alice E o Bob Eu vou usar Eu vou usar O balanço Que a Alice Já tem Na carteirinha Lightning Dela Que é uma carteira Esse balanço É uma carteira Onchain Se a gente prestar Atenção A gente tá Na altura 150 Correto O que que vai Acontecer Pra esse canal Abrir Uma nova Transação Onchain Vai ser Feita Sendo que O endereço Final O destino Dela É uma carteira Onde a Alice E Bob Tem controle É uma carteira Multisig Tá E pra esse Canal Firmar A abertura A gente precisa De três Confirmações Então primeiro Eu vou fazer A transação E depois Preciso de mais Algumas confirmações Depois daquela Transação Eu vou criar Aqui um canal De 500 mil Catoches No caso Ele botou Pra gente Mais seis Confirmações Uma pergunta Nesse momento Que você tá Abrindo Esse Fazendo Essa transação Né Multisig Alguém que tá Analisando A rede Não consegue Saber Se você Tá fazendo Uma transferência Pra alguém Ou se é Um Ou se é Uma abertura De um canal Lightning Não O que a pessoa Consegue enxergar É que Por exemplo No caso Da Alice Ela tinha Mais do que Mil Satoshi Correto E digamos Que todo Esse fundo Ele Tava só Dentro De um Endereço Então O que a pessoa Vai ver É que saiu Mil Satoshi De um Endereço Com o Destino De 500 mil Satoshi Pra um Endereço E o troco Voltou Pra outro Eu não Consigo Saber Inicialmente Que aquele Endereço De 500 mil É um Endereço Multi-assinado Na blockchain Hoje Eu só consigo Saber Isso Quando A gente Fechar O canal A gente Vai ter Que fazer Uma nova Transação E informar Cada assinatura Desses dois Pares Então a gente Vai conseguir Contar a quantidade De assinaturas Daquela Transação E aí vai Saber Que é um Endereço Multi-sig Porque vão Estar Duas Assinaturas No bloco Perfeito O mesmo Input Perfeito E aí Vai ser resolvido Com o Taproot E o Chinó Porque fazendo A Agregação Das assinaturas Pra quem Tá fazendo Tinha análise Vai ser Uma assinatura Só E ela não Vai mais Saber se Aquilo ali É uma Abertura De canal Fechamento Beleza A partir De agora A gente Tem Um marco Que foi A abertura Desse canal Na blockchain Que foi Essa transação Aqui O nome Em inglês Seria Channel Point Se a gente analisar O que que é Esse carinha aqui Ela é simplesmente Uma transação Como qualquer outra Que é assim Que eu te falei Tem o input Da Alice E um dos outputs É O endereço Que Alice Bob tem controle Aqui que entra A magia Da Lightning A partir de agora A gente vai Trocar Informações Fora Da Blockchain Dizendo Qual que é O saldo final Daquele Endereço Porque lembra Esse endereço É multi-assinado E inicialmente A Alice Tem 500 mil E o meu destino Que seria o Bob Ele tem zero Então se a gente Fechar esse canal Agora Uma nova transação Ontem vai acontecer Onde volta 500 mil Para Alice E vai zero Para o Bob Certo Vamos simular Aqui agora O seguinte O Bob Ele vai criar Um invoice Sinalight De 250 mil Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só para ficar claro Se criou Essa transação Multisig Uma transação 2 de 2 Em que Uma chave É da Alice E uma chave É do Bob Essa transação Na chain Ela é vista Como Uma transferência De um De um endereço O endereço da Alice O endereço da Alice Para um outro endereço Que a gente não sabe Qual que é De quem é Nem quem é E existem E existem Condições Que estão ocultas Nessa 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 transação Isso Eu vou puxar Uma transação Aqui Boa Para visualizar Perfeito Para exemplificar Perfeito Obrigado Então digamos que Esse aqui seria O saldo da Alice E um desses dois Aqui É a abertura Do nosso canal Esse fundo Ele vai ficar Bloqueado Entre aspas Até uma das partes Encerrar o canal Ele está Preso ali Em um desses Nossos endereços E quem está fazendo Chain Análise Ele consegue ver isso Mais nada O que acontece É que No script Quando a gente Cria ele Ele vai ter Algumas condições A mais Do Multisig Mas quem está Fazendo Chain Análise Não consegue saber Inicialmente Que esse script É um script Multisig Deixa eu ver Se eu consigo Achar aqui Um 2 de 2 Aqui Eu achei um 2 de 3 Mas também serve Para o Exemplo Então digamos que Beleza A gente concordou Em fechar aquele canal Agora a partir Desse momento Aquele input Do nosso canal Virou Quer dizer Aquele output Do nosso canal Virou input Certo Então a gente está Gastando aquele fundo Que estava preso Nesse endereço Aqui Como a gente sabe Que aquele endereço É um endereço Multisig Desse caso 2 de 3 Porque se a gente Olhar A assinatura Do bloco A gente vai ver Que existem 3 assinaturas Aqui 3 pessoas Assinaram Esse mesmo input O 3 carteiras Quando a gente está Fazendo uma análise Da Lightning A gente vai ver Que são 2 assinaturas Porque é sempre Um canal Bidirecional E nesse exemplo Digamos que o canal Inicialmente Foi de 0.5 Bitcoins E no encerramento Desse canal Depois que a gente Já fez a liquidação Das transações Off-chain Sobrou 0.0553 Aqui Para Para Alice Ou para o Bob E esse aqui Seria o Saldo da Alice Seriam duas Dois outputs Seriam dois outputs Não três Deixa eu ver Se eu consigo achar Aqui Só um 2 de 2 Aqui Acho que fica Esse aqui Seria uma Poderia ser Uma abertura De canal Da Light Totalmente Um fechamento Aliás Um fechamento No canal Light Esse aqui É o endereço Esse multisseg De dois BC1 Q W T De 0.07 Era um canal Que estava aberto Pode ter ficado Os fundos ficaram aí Por X tempo Que é o tempo Que o canal Que ficou aberto Que as duas partes Estavam transacionando Via Lightning O cara Terminou de O cara quer fechar o canal Precisa do Bitcoin Agora é um chain Dar o comando Lá Fecha o canal E fechar o canal Ativa essa transação Aqui Que o João Está mostrando Por exemplo Voltaria 0.05 Para Alice E 0.01 Para o Bob A gente vai falar Mais para frente Sobre como Funciona Esse fechamento Do canal Como essa transação É transmitida E como ela Substitui A transação inicial Da abertura Do canal Sim Deixa eu voltar Um pouco Porque o que a gente Está falando É que inicialmente É criado uma transação Por exemplo Eu transferindo 500 mil satósitos Para o Dove Essa transação Fica Em aberto Esperando a assinatura Voltando um pouquinho Vamos lá Primeiro você vai precisar Fazer um depósito Para a sua carteira Lightning Perfeito Então Suponha que Esses dois endereços Que estão aparecendo Nessa transação Já sejam Da sua carteira Lightning A sua carteira Lightning Ela vai criar Essa transação Para um endereço Que é um endereço Multi-assinado Que você e o Dove Tenham controle No caso você está Abrindo um canal Aqui de 0.07 E esse fundo Vai ficar parado Enquanto o canal Estiver aberto E vocês vão Mexendo O fundo Que estão lá dentro Fora Da blockchain É como se você Mandasse Como se você Mandasse Comandos Um para o outro Dizendo Agora O Dove Tem 0.01 Desses 0.07 Vocês vão Fazendo A troca Desses contratos Até o encerramento Do canal Encerrou o canal Está vendo Que esse endereço Aqui Ele vai Meio que Sacar de volta O saldo Final Para cada um Das partes Do canal Foi? Perfeito Vamos mostrar Lá no Polar Abriu um canal Agora Transferências Entre as partes Isso Lembrando que a gente Agora está na altura 1.56 Em um bloco Está sendo Minerado Agora A gente vai fazer Um pagamento Que o Bob Vai solicitar Agora Ele vai criar Essa fatura De Por exemplo 150 mil Satoshi É Diferente Da OnChain Para o pessoal Que não sabe Na Lightning Você precisa Pedir Já tem Umas técnicas Hoje em dia Para Que permite Que você Deixe um código QR A pessoa Escaneia E Possa Enviar fundos Para você Sem você Pedir Sem você Criar Primeiro Uma fatura Um invoice Mas Na base Mesmo Você precisa Criar um invoice E é É uma cobrança Uma pessoa Não pode mandar Fundos Para você Sem você Ter feito Uma cobrança A não ser Que você Permita Que as pessoas Criem Essa cobrança Por você Exato Tem uma Feature Agora nova Mas é bem Novo ainda Está melhorando A Lightning Está melhorando Nesse sentido Aí vamos lá O Bob Vai pedir 150 mil Satoshi E o que Vai gerar Aqui é Aparecido com Uma string De um endereço Só que ela Bem maior E qualquer um Que tem acesso A esse texto Aqui Ela consegue Lá no node Lightning E pagar Como se fosse Um boleto Como se fosse Um boleto Perfeito Quem vai fazer Isso Nesse caso É a Alice Eu vou Pay Envoice Eu vou pagar Essa fatura Tem algum Motivo Interessante Para explicar O porquê Você não consegue Transferir fundos Porque é necessário Criar Esses boletos Esses invoices É a forma Como o protocolo Foi desenhado Eu imagino Ok Perfeito Como o David falou Já saiu Um recurso novo De a gente Conseguir Fazer com que Tá Eu quero pagar você E eu vou lá No seu node E eu crio Essa fatura No seu node Porque é lá De tirar uma rede beta Então ela tá sendo Desenvolvida ainda Também Junto com o bitcoin Tá Eu vou pagar Esse invoice Aqui então Da Alice Pro Bob E se a gente Analisar o estado Desse canal Você vê que Não saiu bloco Nenhum agora A gente Entra no 156 Aqui Só que o estado Atual Desse canal É que a Alice Tem agora 340 E o destino Que é o Bob Ele tem 150 O que tá faltando A diferença Aqui Na verdade A Alice teria Aqui 500 Não E o Bob 150 Agora Tem 1% Aí de taxa 1% Por cada parte De taxa De É uma reserva Para pagar A taxa Na on-chain Caso Seja necessário Forçar Um fechamento De canal Isso Ele pega Um valor Um pouco maior É 1% Do valor Total Como reserva Para poder Para ter certeza Que vai conseguir Fechar o canal Sim Vamos botar Um novo node Aqui para rodar Na rede Eu falo Porque eu estou Rodando outros Aqui E vai ser Uma nova pessoa Que vai entrar Na lightning Também Deixa eu botar Que ele pertence Aqui ao node 4 A partir desse momento A Carol Que acabou de entrar Na lightning network E ela pode ter o fundo Já na carteirinha dela Ela não consegue Receber Nem enviar Fundos Na lightning A partir do momento Que a Carol Que entra Na lightning network Ela tem que fazer Conexões Com outros nodes Porque senão Ela é uma ilha Ela não consegue Receber Nem enviar Vamos colocar Nesse Exemplo Em que A Carol Se conectou Com o Bob Agora E ela vai abrir Um canal Com essa quantidade Aqui Vou botar 500 mil de novo Se eu desmarcar Essa opção Nesse software Aqui Vocês viram Que eu acabei De criar Esse node Então Essa carteirinha Não tem nada Ele vai dar um erro Porque A carteira Lightning Não tem fundo Se eu marcar Ele já cria A transação Desse node De algum Desse node Pra cá Ele vai minerar Um bloco Vai esperar A maturidade E vai depositar Aqui Até chegar Na transação Que eu consigo Criar Esse canal Lightning Beleza A partir desse momento A Carol Tem um canal Com o Bob E a Alice Tem um canal Com o Bob Vocês já viram Que diretamente A gente consegue Pagar entre a Alice E o Bob E nesse caso O Bob Poderia mandar Um fundo Pra Quer dizer A Carol Poderia mandar Um fundo Pro Bob Também Exato Nesse caso A Carol Tem liquidez Pro Bob Mas não o contrário O Bob Não pode Analisar Esse canal Aqui Que eu selecionei O Bob Ele não consegue Mandar nada Porque o fundo Dele está Inicialmente Zerado O que a gente Pode fazer Por exemplo É que o Bob Abre um canal Com a Carol E eles tenham Dois canais Sendo que Esse aqui Vai ser o canal De pagamento Da Carol E o de cima Vai ser o de recebimento Por exemplo É desnecessário Ou seja Se a Carol Abrir um canal Com o Bob Digamos Que suponhamos Que ela ou quer Enviar pro Bob A partir desse momento Basta ela gastar Um pouquinho Que ela já vai Conseguir receber Do Bob Do Bob E da Alice Isso que é o legal Da Lightning Isso que é importante Sim Agora vamos simular Um pagamento Agora Da Carol Pra Alice Então A Alice Ela vai criar Um invoice No node Dela Da Lightning De 50 mil Satoshi Copiei Aquele Valorzinho Que tava ali Se eu passasse Isso pro Bob Ele poderia me pagar Porque ele tem Uma conexão Comigo Certo Mas eu quero Que quem paga Seja a Carol O que vai acontecer Por debaixo Dos planos É que Vai sair 50 mil Desse canal Da Carol Pro Bob Então o Bob Vai ter 50 mil A mais Só que Desse lado aqui Vai sair 50 mil E vai ir pra Alice Então vai passando De mão em mão Digamos assim Ele vai dando Esses pulos Esses hops Pronto Agora o Bob Tem um pouquinho Desse fundo da Alice E esse fundo Que o Bob Tinha até Mais ou menos Aqui no meio Agora faz parte Do fundo da Alice Que tá em verde Então passou do Bob Depois pra Alice Quer mostrar Como é que isso Tá funcionando hoje Só quero Fazer uma perguntinha Em termos de Privacidade É A Carol Não tem nenhuma Informação da Alice Né Agora O Bob Sabe É A UTXO O endereço Que a Alice Usou Pra fazer O funding Desse canal Certo O Bob Tem algumas Informações Da Alice Isso que é importante Também Saber A Carol Não Os pares Os pares Tem informação De onde O que eu quero dizer É o seguinte Se o Bob For Tiver interesse Em fazer algum tipo De análise Em cima da Alice Ele tem aí Um ponto De informação Que foi a transação Que ela usou Pra fazer O Funning Do canal Sim Eu tenho A informação Do transaction ID E eu consigo Saber qual foi O valor E quanto que a gente Tem hoje Na blockchain Naquela transação Que eu mostrei Pra vocês Multisig Mas eu não consigo Saber O quanto Que tem dentro Daquele endereço Separado Pra cada parte Eu também Eu teria que saber Quem é a Alice De primeira mão Pra saber Que aquele endereço É o endereço Da Alice Claro Porque por exemplo Hoje eu poderia Abrir um canal Com a Bitrefill Por exemplo Mas a Bitrefill Não sabe Quem é Que tá Mandando aquela Transação Pra ela Sim É que você É um Aliás Num endereço Tor Tipo Você não Necessariamente Se identifica Com quem você Tá se conectando Porque aqui Tá com um nomezinho Pra gente entender Mas o que a pessoa Vai ver É essa chave aqui Que não quer dizer Nada Exato E no caso Aí o que você Falou Se o node Da Alice É público A Carol Vê também E ela Ou seja No caso Na verdade É que todas As partes Podem se ver Porque É só um Hop Então ela vai Ver o próximo Hop Ela vai saber Pode ver Qual é o hop O primeiro hop Que ela passou Ela pode ver Você sempre pode ver Na rede O primeiro hop Primeira pessoa Que você passou E o destino Porque você sabe O destino Você pagou O invoice Afinal de contas No invoice Tá escrito O destino Sim E você sabe Quem é aquela parte Quem é aquele destino É um site É um amigo Enfim Você tá pagando Pra alguém Então Quem paga Geralmente Sim tem informação É ao contrário Quem tá exposto É quem tá recebendo Mais que nada Porque exposto Entre aspas As pessoas Por exemplo O node Dos bitcoineiros É totalmente público A gente tentou fazer Em algum momento Privado Mas aí não tem Conectividade É difícil De Manter Uma relação Com as pessoas Então a gente tem que Criar uma Entidade pública Digamos Na rede Lightning Pra que as pessoas Possam se conectar Com Com mais facilidade Possam enviar fundos Com segurança Que tá enviando Pra gente Tá Eu vou fazer Mais um exemplo Aqui Onde O Dave Vai pagar Pra Carol Certo Então a Carol Tem que criar Um invoice Isso lá Só que o interessante Disso na Lightning É que Como eu tinha comentado Esse pagamento Acontece De uma forma Similar a Redditor Que é um pagamento Em cebola Então A informação Que a Carol Consegue ver Ela só consegue Enxergar Os pares Um pra trás E um pra frente Só quem sabe Vistir no final É o Dave Porque ele tem A informação Pra quem Ele tem que pagar E a Alice Obviamente Porque ela sabe De quem ela tá cobrando Mas o Bob Não sabe Se esse pagamento Que passou O destino final É a Alice E se quem Mandou primeiro Foi a Carol Ou o Dave Ou outra pessoa Que o Dave Pode estar conectado Ela não tem Essa informação E também não sabe Quanto que o Dave Tem no canal dele De fundos Também não sabe A liquidez que ele tem Exato Agora Só voltando A minha pergunta Não sei se eu fui claro Quando No caso de uma rede pequena Que já não é o caso Da Lightning Mas quando a Alice Abriu com o Bob O Bob Se ele olhar na Chain Ele sabe De onde vieram os fundos Então por exemplo Se a Alice Tinha um BTC Originalmente Na carteira dela E ela abriu Um canal De 0.1 Com o Bob O Bob sabe Sim Ele sabe Que 0.9 Voltou Para algum endereço Que provavelmente É da Isso Que é da Alice Também Exatamente Perfeito Ele só não sabe Quem é a Alice A não ser que ela Se revele Sim Porque lembrando O que O Bob Está enxergando É uma transação On-chain Ou seja Ele vai ver um hash A quantidade Que está sendo aberta Esse canal E ele consegue ver Também A chave Desse canal Lightning Que seria da Alice Mas o que ele está vendo É esse número Que é um número grande Aqui Exato Ele pode criar Uma lista Na database Na database E com O pub Key Aquela pub Key Também tem É dona Dessas Public keys On-chain Desses endereços Desses fundos On-chain Provavelmente É tudo heurística É tudo Não dá para saber Nada com 100% Certeza Ela pode ter aberto O canal Numa transação Batch Que uma foi Para abrir o canal Outra foi Para outra coisa Sei lá Tem essas possibilidades Pode ter aberto Vários canais Com a mesma transação Existe essa possibilidade Também Então Eu vou abrir aqui Dois canais Esse é o site Um América Como se fosse O Explorer Da Lightning E a gente consegue Ter algumas Informações Então a gente sabe Que o node Que tem essa chave Pública aqui Ele se identificou Sendo como Bitrefill Então Se a gente olhar Lá no site Da Bitrefill A gente sabe De fato Que essa chave Aqui é dele A gente consegue Ver os canais Que a Bitrefill Tem abertos E que são Os canais Que a Bitrefill Abriu Privados Com outros nodes Ou se eu abrir Algum canal privado Com a Bitrefill Ele não está nessa lista Ninguém consegue saber Essa seria a diferença Entre um canal Público e privado E todos esses canais Públicos Eles servem Como rota Então Nesse caso aqui Todos esses canais São públicos Se Nessa minha rede De teste A Carol Tivesse um canal Privado Com o Bob O Dave Não conseguiria Apagar a Alice Porque não tem Nenhuma conexão Esse canal aqui Seria invisível Para o Dave Perfeito Então vou aproveitar Mostrar Só para finalizar Aqui A gente sabe Que Essa chave Pertence A Bitrefill Porque eles estão Com esse Aliens E eles se identificaram Eles falam Esse node Que é meu Mas Em contrapartida A gente não sabe De quem é esse node Que Pode ser meu Pode ser do Dove Pode ser do Ivan Não tem como saber A não ser que Alguém diga Esse node Que é meu Entendeu Você vê que Não tem nem o IP O endereço IP Ele tem um endereço Tor Provavelmente Esse cara Está conectando Pelo Tor Exato Você não sabe Nem De qual máquina De qual região Esse cara Está se conectando O que a gente Consegue ver Aqui sim São Desses nodes Quer dizer Desse node Os canais Que ele tem Aberto E que são públicos Por exemplo Entre ele E o da Bitrefill Ele tem um canal Com a Bitrefill É o canal Que tem esse ID Aqui É um canal Entre Esse que a gente Não sabe quem é E a Bitrefill E a gente consegue Analisar Aqui o Channel Point Que é a transação Que foi feita Para abrir esse canal Channel Point Na altura 1 Então Esse aqui É o endereço Que está preso Entre os dois Nodes ali E provavelmente A gente sabe Que esse 0.003 Voltou Para esse cara Que a gente não sabe Quem é Porque provavelmente Isso aqui é o endereço De troco E esse fundo Vai ficar aberto E a partir desse momento A gente não sabe Quanto que esse cara Tem Ou quanto que a Bitrefill Tem lá na Lightning Quem tem essa informação São eles A gente só vai descobrir Quando eles fecharem Esse canal E aí vai ter E a gente não vai descobrir Na verdade Esse output Vira o input E também A gente só vai descobrir Quanto ficou de cada lado Não vai saber Quanto ficou de cada lado E a gente não sabe Se a transação Do índice 0 É da Bitrefill Ou desse outro Não tem como saber Pode estar misturado Aqui também Imagina que o cara Então tinha um milhão e meio Esse um milhão e meio O cara fechou o canal E a gente vai ver Na próxima transação Aqui Que foi 500 mil Satoshi Esse endereço aqui Ele vai se tornar Um input Atualmente Na blockchain Ele é um output Certo Quando gastarem Isso aqui vai virar um input Então ele vem para o lado de cá Ele vai ser o input E vai ter dois outputs Que o David está comentando De por exemplo 500 mil para um lado E o resto para o outro E você não sabe Para quem é Você não sabe Qual lado é a Bitrefill Qual lado é o outro A não ser que algum deles Cometa uma gafe Sei lá No caso da Bitrefill Que é uma entidade pública Que ela junte Aqueles fundos Com outros fundos Que são Que se sabem Que são dela Por exemplo Isso pode acontecer Isso não é Não é unheard of Não é impossível Acontece bastante Aliás All right Mais alguma coisa Aqui João Quero mostrar O gráfico Da rede Como um todo Boa Pode mostrar Como é que está acontecendo Hoje na rede Eu vou parar de compartilhar Minha tela aqui All right Aqui dá para ver Tem esse site bem legal Altangente LN Visualizer Cada pontinho Que a gente está vendo aqui Que tem até uns pontinhos Micro Micro Esses são maiores Se aproximar mais Tem mais pontinhos Todas essas linhas São conexões São canais Cada pontinho É um node Cada pontinho É um node Cada linha É um canal Vamos pegar aqui Por exemplo Aqui tem muito Você vê A rede hoje em dia Ela começou Sei lá Um pouquinho assim Aí foi se expandindo Se expandindo Se expandindo Hoje a gente tem Você vê Tem centros Núcleos De força Você vê canais Que chamam Atraem liquidez Atraem bitcoins Grandes Por exemplo Esse aqui Acho que é um Você vê É um grande Vamos ver quem é Pode clicar aqui Esses canais Que estão Bem mais conectados Eles tem Dois motivos Um deles é Você ser um serviço Que seja muito utilizado Que é o caso Da bitrefill A bitrefill É um serviço legal Muita gente usa Por isso que É de interesse Das pessoas Conectar esse node Ou É um node Que Ele tem mais tempo E está bem mais conectado E por estar Mais conectado Mais pessoas Vão querer conectar É Aqui no caso Por exemplo Eu marquei Que eu vi aí Que chamou minha atenção De grande O da Asank A Sink Que é A Fenix A carteira Fenix Por exemplo Você vê Você vê que ela vai Para várias pontas Na rede Que não tem outras conexões Que são usuários Finais mesmo Se a gente pegar Essa aqui Por exemplo Acho que só vai ter canal Com a Asink Por exemplo Tem dois canais E esse aqui Provavelmente Também está vinculado A Asink Deixa eu ver Não Enfim Esse é outro canal Mas beleza Você viu Isso aqui pode ser Um terceiro Que se conectou Mas você vê Que são canais Pequenos A gente pode pegar Como exemplo De canal pequeno O dos bitconeiros Por exemplo Aqui O dos bitconeiros Ele não Como eu falei A gente colocou ele Num VPS Público Você vê que está aqui Como o Canadá Somos nós mesmos Um VPS Lá no Canadá Um Virtual Private Server Você vê aqui A gente está conectado Com alguns nodes Aqui mais para o centro Com a Asink Com outros nodes Um pouco mais conectados E se você for Para as bordas A gente está conectado A nodes menores Que são outros usuários Que tem Quatro conexões Inclusive Tem algum aqui Que tem Esses daqui Esses três Que estão aqui Estão só conectados Ao node Dos bitconeiros Ou seja A gente está servindo De hub Como a gente viu lá Sei lá Como a Carol Estava usando O Bob Para se conectar A Alice Que no caso Toda essa galera Aqui está usando Os bitconeiros O Bob Para se conectar A Alice Ao resto da rede Na verdade Porque a gente Estando conectado Com a Asink Com a Zebed Com a Bipa Com outros canais Com o Jão Com o Miguel A gente começa A ter aí Entre cada um Entre a gente Começa a ter liquidez Que leva você A Sei lá A gente tem aquela história De efeito de rede De seis Passos Um negócio assim Que todo mundo No mundo inteiro Está conectado A seis Níveis De Diferença Entre qualquer pessoa No mundo inteiro Então Na rede Lightning Tinha aqui Vamos dizer Às vezes Dá uns oito Hopes Não Seis Mas ela está Testando essa teoria Ou seja A gente Conectado a um node Ou pelo menos A um node grande Ou médio Por exemplo Quem se conectou A os bitconeiros Que está conectado A node maiores Vai ter acesso A nodes A vários Hops Vários passos De distância Dele 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 Uma coisa legal De ver Nessa rede Que eu estava Vendo Nesse gráfico Aqui da rede São esses Pequenos Hubzinhos Assim Que Tem vários Usuários Que dependem Exclusivamente Desse hub Eles Usam esse hub Para se conectar A rede Eu não sei Acho que Aqui Por exemplo Dizem um game B Eu acho que São usuários De um game Um jogo Que roda Que cria Sua própria Carteira Lightning E que você Roda Então Localmente Uma carteirinha Lightning Mas O único hub Que você usa É o node Do desenvolvedor Do jogo Por exemplo Aqui tem um outro Serviço Que tem o mesmo Efeito Aqui Você vê Essa cola Do pavão Dá para chamar Talvez O rabo Do pavão Sei lá E Aqui Esse aqui É um caso Bitcoin Bounty Hunters Aqui são todos os jogadores Ou muitos dos jogadores Do Bitcoin Bounty Hunters Então aqui Quando você Esse jogo Por exemplo Bitcoin Bounty Hunters Eu sei Ele roda um node Mesmo Lightning Está rodando A sua carteira Então Cada node Que está rodando A carteira No jogo Está conectado Ao node Central Da Bitcoin Bounty Hunters E ele vai ser O que vai conectar Todos os jogadores Do jogo Com a rede Lightning Vai ser Tipo O provedor De liquidez Isso tem um ponto Positivo e negativo O ponto positivo É que O node Que você está conectando Se você olhar A linha para baixo Você consegue ver Que ele é bem conectado Então você consegue Alcançar muita gente Na rede Só que A partir do momento Que esse node Fica offline Por algum motivo Você perdeu Sua conexão Com o resto Da rede Total Aqui você vê Um outro problema Também O pessoal está Usando aquela Sphinx Sphinx Relay Sphinx Routing Esse aqui É um dos nodes Deles Porque você pode Rodar no seu próprio Node O Sphinx E aí é o seu node Pode estar em qualquer lado Conectado a qualquer node Mas quem roda Usando o node Deles Também está Num esquema De Depende Do hub Deles E você está Numa ponta Da rede Isolado No rabo Do pavão Na cola Do pavão Que como Aqui tem uma Bela cola Do pavão Enfim Que como O Jean falou Tem Agência de desvantagem Você está bem conectado Mas Esse aqui é outro Game Deve ser O Que game Deve ser Isso aqui Thunder Games Deve ser Aquele joguinho Você está Bem conectado Só que você está Dependente De um node Interessante Que você faça Sei lá Seis conexões Pelo menos Aqui é outro Sphinx Routing Olha só É legal que dá pra ver Como está crescendo A parada Sim Isso é legal Tem dois Sphinx Só mais um comentário Sobre a conexão Do node Do Bitcoin Tem a flag Ali Do Canadá O Dove Falou Que ele está Rodando No VPS Só que Quem roda Lightning Pela rede Thor Acontece Alguma coisa Parecida A pessoa Não vai conseguir Determinar De qual Jeacralização Você é Porque O seu IP Final está Saindo de outro Lugar do mundo Pela rede Thor E uma coisa Também Que a gente Nem chegou A comentar Muito É que A gente Mostrou As transações Em zone Chain Aqui Então Elas tem O O custo De tempo E o custo Por você Escrever Na blockchain Então Você vai pagar A FII Que atualmente Está em 150 Satoshi Por byte Na prioridade Alta A partir do momento Que você abrir Esse canal Todas as transações Que acontecem Ali dentro Que estão Presos naquele Endereço Multisig Você só vai pagar A taxa De roteamento Que cada Pontinho Desses aí Que você está Vendo na tela Do Dove Cobra E essas taxas São infinitamente Menores Do que a taxa Da blockchain É verdade Não é grátis É verdade Cerca de É Você provavelmente Vai pagar Nada Tipo zero De taxa Ou você vai pagar Ali uns 10 Satoshi Para transicionar Qualquer valor Dentro desses canais Enquanto se você Tentar escrever Isso na blockchain Tem o custo De tempo Que cada bloco Demora Em média Dez minutos Para sair E tem a competição Porque o tamanho Do bloco É limitado Não É muito mais caro Muito menos Privado Para pequenos Pagamentos Do dia a dia É a única Solução viável Eu acho Para usar o Bitcoin Não tem muita Não faz nenhum sentido Usar a blockchain Para transações Como meio de pagamento Supérfluas É Como meio de pagamento Não Serve para meio de pagamento Talvez para algum Grande Ou para uma transferência Internacional Mas não para Coisas supérfluas Do dia a dia Fazendo uma analogia A Lightning Seria como se fosse A Visa Visa Isso Isso E a Blockchain Seria lá O Swift Que você faz Uma vez só Num valor maior E é um valor Mais caro Quer dizer Que vocês são Foda E que eu aprendi Para caralho Hoje Obrigado Boa Muito obrigado De verdade Tchau 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 Tchau